Olá, gêmeos e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela As Aventuras de Poliana? Então se inscreva no nosso canal para você não perder Nadinha. Vem comigo! Marcelo se interessa por Nadinha em As Aventuras de Poliana. Roger, sem secretária, se atrapalha com suas funções e chama Nadinha para ajudá-lo, que se enfurece. Nadinha vai ao escritório de Glória levar um projeto de Roger e encontra Marcelo. Ela joga o charme para ele. Glória interrompe Marcelo e Nadinha e percebe que o filho se interessou pela loira. Nadinha adiciona Marcelo no friendbook, confessando para Joana que adorou conhecê-lo. Débora procura Marcelo na casa dele e, ao ficar sozinha na sala, fuça no celular dele, vendo uma mensagem de Nadinha. Ainda nos próximos capítulos, Yasmin e Luigi contam a Elo sobre os votos forjados. Branca chega para dar aula de dança junto com Débora. Guilherme evita Raquel. Bento se destaca em aula de música e João fica enciumado, tentando competir com ele. Cláudia diz a Durval que foi demitida. Gael, Benício e Mário procuram Pendleton para que Cláudia seja recontratada. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho